Cláudia Borges Paranhos, 38 anos, foi morta neste domingo, após ser atingida por uma facada nas costas, na rua Aurora Marcondes, no bairro Lagoão, em Palmas. A vítima chegou a ser conduzida pelos socorristas do SAMU ao hospital, porém, não resistiu aos ferimentos. O corpo da mulher foi removido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco. Na manhã desta segunda-feira, familiares corriam atrás da parte burocrática para a retirada do corpo do IML. Muitos chocados preferiram não gravar entrevistas. A Polícia Militar de Palmas trabalha desde o ocorrido e acabou prendendo o acusado já na manhã desta segunda-feira, suposto convivente da vítima. No momento em que a equipe policial chegou na residência da vítima, no bairro Lagoão, no município de Palmas, a mesma já havia sido transportada pelo SEAC para receber atendimento hospitalar, em razão de apresentar perfuração na região das costas. Após a coleta de informações sobre o suspeito, o qual já havia se evadido, a Polícia Militar passou a realizar diligências nas proximidades, durante o que recebemos a informação de que, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Na sequência, por volta das três da madrugada, de domingo para segunda-feira, a radiopatrúria localizou um indivíduo em atitude suspeita no bairro Divino, com características semelhantes ao autor, o qual tentou escapar da abordagem policial, vindo inclusive a pular os muros e adentrar em uma propriedade daquela vizinhança, sendo capturado na sequência. Após preso, o suspeito confirmou aos policiais militares a autoria do crime e relatou que os fatos decorreram de um desentendimento que teve com sua companheira, em razão de uma traição e possível gravidez que a mesma havia revelado ao autor. Agora, a Polícia Civil de Palmas deve dar sequência na condução do inquérito policial. A Polícia Civil de Palmas deve dar sequência no bairro Divino.